Olá, amigos traders e investidores. Sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje estou aqui para anunciar que eu estou liberando mais um módulo no curso Estrategista Quant. É um módulo novo focado em criptomoedas. Então, se você já opera a bolsa tradicional de operações, talvez commodities, alguns outros ativos e tinha interesse de operar criptomoedas, mas talvez, até pela complexidade, você não sabia nem por onde começar. Então, você vai gostar muito desse módulo porque esse módulo foi pensado em pessoas que nunca operaram criptos. Então, eu vou pegar do zero ali, desde o básico, desde o início até você já está preparado para fazer trading com criptomoedas. Eu vou compartilhar com vocês os temas do módulo. O módulo se chama Trading com Criptoativos e, basicamente, ele é dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos ter três aulas que são aulas introdutórias, com o mínimo que você precisa saber antes de operar criptomoedas. Então, na primeira aula, eu vou falar de criptomoedas, vou apresentar aqui um resumo, né? Por que elas se chamam criptomoedas, né? Que criptografia é essa, né? Moedas, a crise de 2008, os cypherpunks, a origem do Bitcoin aqui, Satoshi Nakamoto, o blockchain e o Bitcoin. Vou falar um pouquinho dessa tecnologia, por que que ela é tão revolucionária e por que que foi ela que permitiu o surgimento do Bitcoin e o crescimento das criptos. O que que tá acontecendo hoje? Quem tá investindo? Por que que tanta gente tá investindo dinheiro e não só pessoas físicas, mas principalmente institucionais estão investindo nisso? Então, com isso aqui, a pessoa já tem uma noção da história, de como é que começou isso. Eu acho importante a pessoa, quando ela vai operar um mercado, operar um ativo, ela pelo menos saber o que que é aquilo que ela tá operando, né? Então, com isso aqui, que ela já tem um resumo aí da história das criptos, desde as primeiras manifestações contrárias, a estatização do dinheiro, né? E quando alguns economistas aí se levantaram contra isso, até o surgimento do Bitcoin, tá? Um resumo aí de tudo. Vou falar também sobre vários tipos de criptoativos que existem, moedas, contratos inteligentes, as famosas chitcoins, estebocões, qual que é a diferença de cada uma delas, pra que que cada uma serve, tá? Vou apresentar também uma lista de referências, pra quem quiser estudar mais sobre esses assuntos, sobre a tecnologia por trás das criptos, sobre a história das criptos, e depois a gente entra na segunda parte, que é o trading de fato, tá? A primeira parte é um preparatório, vamos dizer assim, é aqui que a gente vai operar, tá? Então, a primeira coisa, escolher uma exchange, como que você escolhe? Então, eu vou falar um pouco das exchanges brasileiras, das exchanges estrangeiras, quais os prós e contras das exchanges estrangeiras comparado com as brasileiras, né? Quando optar por uma, quando optar por outra, onde você pode ver também ranks de exchanges, sites onde você pode pesquisar detalhes de cada exchange, pra você escolher uma boa exchange, que é a corretora, né? De criptos, pra operar, pra fazer o trading, né? Com criptoativos, vou falar também de exchanges descentralizadas, pra que que elas servem, qual que é a diferença delas pras outras exchanges centralizadas. Vou falar também sobre diversas formas de investir em criptoativos, apesar do curso ser focado em trading, que eu vou ensinar o trading, eu vou falar brevemente, fazer um resumo aqui sobre outras formas de investimento em cripto. Então, tem pessoas que fazem o buy and hold, né? O famoso hodler, né? Que ficam rodlando as moedas. Vou falar também de renda passiva, é possível fazer renda passiva em criptos, né? Existe o staking, existe o lend, existe os provedores de liquidez, né? Qual que a diferença entre eles? Onde que você faz cada um? E, por fim, o trading, que é o foco aqui do nosso curso. Eu vou ensinar como selecionar criptos pra você operar no meio de milhares de cripto por dia, dezenas de criptos são criadas. Como que a gente faz uma seleção aí das criptos pra serem operadas? Como que a gente escolhe no meio desse oceano de opções disponíveis, tá? Então, vou ensinar aqui. Eu vou passar também estratégias operacionais, tá? Eu vou ensinar como gerenciar uma carteira de criptomoedas. Então, você não vai ter dúvidas a respeito disso, tá? Vou deixar bem claro ali como que você separa o capital e como você faz o gerenciamento interno ali dentro dos sinais de entrada e saída, posição em cada ativo. Vou passar duas estratégias operacionais prontas. São estratégias que eu mesmo opero na minha conta real, tá? Então, vou compartilhar essas duas estratégias com vocês. Vou mostrar o backtest delas detalhado e uma você opera mais, outra você opera menos. Então, você pode escolher apenas uma das duas estratégias ou você pode combiná-las e operar as duas também, simultaneamente, tá? Eu vou explicar também sobre como resolver a confusão dos pares de criptos. Muita gente fica confusa ali quando enxerga ali um par, por exemplo, Bitcoin versus Ethereum, Solana versus Matic, Bitcoin versus Matic, né? Então, já tem uns pares assim possíveis de operar e isso acaba causando muita confusão pra quem tá chegando agora no universo de criptos. Então, eu vou explicar uma forma de padronizar isso aqui e simplificar as operações. E, por fim, eu vou mostrar o operacional na plataforma Vector. A Vector, ela é uma plataforma desenvolvida pela Nelogica, ela é muito parecida com o Profit. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou, eu não vou ensinar coisas básicas, por exemplo, como colocar uma ordem na plataforma, tá? Até porque existem muitos vídeos no YouTube ensinando isso. O que eu vou ensinar aqui é como você montar o layout dessas estratégias dentro da Vector e como configurar o screening ali dentro pra você não perder o seu dia ali procurando moedas, olhando uma por uma quem tá dando entrada, quem que não tá, tá? Então, com isso aqui, você vai gastar cinco minutos por dia aí pra gerenciar a sua carteira com essas estratégias que eu vou passar, tá? E você já vai ter a estratégia pronta aqui dentro da plataforma. Eu vou, inclusive, disponibilizar um indicador que a gente vai precisar na primeira estratégia. Eu vou disponibilizar ele aqui pra você instalar no seu Vector e já poder operar a estratégia. Bom, então, com isso você vai ter tudo aqui pra você já iniciar o seu trade aí com criptos e o restante do curso, né? Isso aqui é só um módulo novo do curso Estrategista Quant. E lá tem muito mais coisa, né? É claro que você pode pegar toda a base de conhecimentos que está no curso e trazer pra cripto também e testar em criptomoedas e desenvolver novas e novas estratégias também. E aproveitando esse lançamento de módulo, eu vou compartilhar com vocês o novo cupom de desconto, que é o cupom CRIPTO30. Então, basta você clicar na página do curso, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Se você quiser digitar é quantinvestimentos.com.br barra cursos, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. Basta você clicar lá. Lá tem todos os detalhes do curso Estrategista Quant. Lá tem um vídeo de apresentação mostrando os outros módulos também, tudo que tem no curso, tá? E se você digitar esse código aqui, CRIPTO30, você vai ter acesso a 30% de descontos sobre o preço do site, tá? Então, você vai pagar 30% menos do que aquilo que está lá no site. Mas esse desconto aqui é um desconto temporário. Ele vale apenas até sábado, dia 16 de julho de 2022, tá? Até 16 de julho. Esse sábado é agora. Depois disso, não funciona mais. Então, tem que aproveitar esses dias aí pra pegar esse desconto aqui de 30% em comemoração a esse novo módulo. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de clicar lá no site pra dar uma olhada lá nos outros módulos também. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigado e até mais.